Saúde e bem-estar, receita certa de saúde, beleza, relax. Saúde e bem-estar, cuidando sempre da sua saúde. Começando aqui o programa Saúde e Bem-Estar. O programa que vai trazer para você várias informações voltadas à saúde e bem-estar, é claro. No programa de hoje, em especial, vamos estar ouvindo o Dr. Rafael Haddad, no quadro Olá, Doutor. Ele é cardiologista, cirurgião. E o legal desse papo é que a gente vai falar sobre arritmias cardíacas. Fique atento. No mesmo programa, vamos ouvir o que pensa a Dra. Miriam Cristina sobre um tema extremamente polêmico. Tenho certeza que você também concorda comigo. O assunto será estupro. Para falar de saúde no esporte, convidamos o profissional Michael Oliveira. O Michael é integrado dentro da área, tem academia e vai falar sobre esse assunto. O assunto nosso será o esporte em academias. Para a gente fechar, tem também bastidores da vida real. No bastidores da vida real, dessa semana, Ildelvan Silvestre. Alguém que, por ele mesmo, pelo trabalho do dia a dia, venceu na vida. Ele é do ramo imobiliário. Ele é empresário. E não só empresário, é um cara que a população gosta e admira. E ainda, dentro do programa, tem o meu cantinho da música. Hoje especialíssimo. Bem-vindo. Começa aqui o programa Saúde e Bem-Estar. O programa Saúde e Bem-Estar, aqui do Canal 5 e Rede Mais TV, vai apresentar hoje o Dr. Rafael Haddad. Ele é médico intensivista da área de cardiologia. Cirurgião é nosso convidado a partir de agora. Fique comigo. Dr. Rafael, o que é a arritmia cardíaca? Você de casa, fique atento, porque é muito importante o tema. Bom, primeiramente, a palavra arritmia, nós temos que dissecá-la. O que é ritmo? Ritmo é alguma coisa que está no compasso, ou seja, que tem um ritmo. A arritmia é algo que está fora do ritmo. Ela sai daquilo que é o normal. Então, toda arritmia cardíaca são batimentos do coração que estão fora daquilo do qual o coração está programado para fazer. Ou seja, batimentos fora do ritmo. O que causa aí, Rebo, a gente questionar também a arritmia cardíaca? Santiago, várias são as causas de arritmia cardíaca. Nós podemos citar aqui causas estruturais do coração, do feixe de condução, são as causas elétricas, as causas vasculares, as arritmias causadas por isquemias do coração, as causas por doenças congênitas, as causas por doenças parasitárias, igual no nosso meio é muito comum a cardiopatia chagásica. Existe uma arritmia benigna e outra não. Como é que a gente pode classificar uma boa e uma ruim, assim, bem popularmente falando? Bem popularmente falando, é o seguinte, a arritmia benigna é aquela que não vai causar morte súbita. É aquela que você é capaz de conviver com ela sem ter um risco iminente de vida. A arritmia maligna é aquela que, de acordo com a quantificação e a qualificação de ocorrência dela, ela mata. Dr. Rafael, qual o procedimento ideal para a pessoa tomar em relação a uma arritmia grave? A primeira coisa, nós temos que diagnosticá-la, Santiago, como grave. Como que esse diagnóstico é feito? Procurando um cardiologista e executando alguns exames. Holter, ecocardiograma, ver se a pessoa tem arritmia ao esforço, ao teste de esforço, se ela for capaz de fazer. E o exame, que é o padrão ouro hoje, que nós utilizamos quando tem indicação, é o estudo eletrofisiológico. Com esses exames, você fecha quase 99% do diagnóstico das arritmias com possibilidades de tratamento terapêutico efetivo ou não, dependendo daquilo que é a doença de base. Ou seja, é um conjunto de ações para se chegar a um diagnóstico. É isso, doutor? Sim, sempre. Como a gente pode, eu por exemplo, eu tive um problema cardíaco, tive que passar por uma cirurgia, quer dizer, hoje não invasiva, que foi quando descobriu-se um problema na supraventricular e que eu tinha um feixe anômalo, você que está de casa, feixe anômalo, é um negócio bem interessante. A gente vai estar discorrendo sobre esses assuntos também. Mas como é que eu vou conviver com isso? Como é que eu vou entender isso? Qual é o procedimento ideal para o paciente? O procedimento ideal para o paciente, a partir do momento que você tem o diagnóstico de um feixe anômalo, é você discutir com o médico da sua confiança a possibilidade de ablação. O que é ablação? É através de um cateter, dentro desse estudo, descoberto dentro desse estudo eletrofisiológico, você cauteriza o feixe anômalo. E, cauterizando, a possibilidade arritmogênica, ela cai próximo de zero. Tem complicações? Tem. As complicações inerentes ao procedimento, que são bloqueios atroventriculares totais e a possibilidade do uso de marca-passo. Essa é a complicação que existe durante o procedimento, uma das complicações. Dr. Rafael, quais são as arritmias mais frequentes? Taquicardia supraventricular, extracístoles ventriculares, taquicardia ventricular e a temível fibrilação ventricular. Essa é a mais perigosa? Essa é a que mata. Essa é a que não tem jeito? Essa é a que acontece, geralmente acontece com esses jogadores que estão no campo, correndo e caem e não são revertidas. Não sei se o senhor vai querer falar sobre o assunto, mas, recentemente, nós vimos uma pessoa que acabou falecendo, em decorrência de ter ido à academia sem um atestado liberatório. Isso é uma coisa frequente, doutor? O senhor tem essa informação? Santiago, eu não tenho essa estatística. E, quando a gente não possui estatística, é muito difícil a gente tecer algum tipo de comentário. Porque, você tendo a estatística na mão, você tem como argumentar sem ter contra-argumentos. Sem estatística é muito difícil, mas é muito complicado, nos dias atuais, alguém frequentar ou fazer qualquer tipo de exercício físico de impacto, exercício físico, que exige, além daquilo que são os padrões físicos normais, sem ter passado por um cardiologista, feito os exames adequados, e, consequentemente, tendo a liberação, através de um atestado bem feito. Quando é que eu devo começar a trabalhar com esse cardiologista na minha vida? Eu cheguei à fase adulta. Quando é que eu começo? Porque a gente sempre tem alguém de confiança. E o médico é assim. Depende da sua genética, depende de como você obteve parentes ou não com infarto, com AVC, parente ou não com complicações cardiovasculares, se você é portador ou não da doença de Chagas. Mas eu, geralmente, indico a partir dos 30 anos. Um trabalho cardiológico completo e coerente anualmente. Mais homem, mais mulher. O que a gente sabe a respeito dessas arritmias, de um problema cardíaco? Essas arritmias atuais e frequentes, elas estão muito ligadas àquilo que a gente ingere, essas arritmias benignas, como você disse, e o nosso estresse do dia a dia com a liberação de catecolaminas endógenas. Não se escolhe homem ou mulher, se escolhe o nível de tensão, o nível de estresse, o nível de ansiedade, e acima de tudo, a falta de certezas que hoje rege a vida do homem. Quimicamente dá para resolver muito desses assuntos? Ainda dá? Do ponto de vista químico, eu acredito que sim. Quando a gente tem uma indicação de cirurgia, qual o tempo adequado? Porque muitas das vezes você tem uma arritmia que tem que fazer a correção, né? E você tem um tempo para poder esperar isso acontecer. Medicina não é matemática, mas o quanto antes você intervir em algo que te incomoda e que pode te levar a ter uma complicação maior, é melhor. O que mata mais no Brasil? Será coração? Será câncer? O que diz um cardiologista sobre esse assunto? Vamos saber, com o doutor Rafael Haddad, qual é a opinião dele? O que a gente pode entender desse tão temido assunto? Você que é cardíaco, de repente precisa de uma conversa mais direta, mais franca com seu médico. Então, atualmente no mundo, o que mais mata é o estresse. O estresse com a liberação de todos aqueles hormônios, inclusive as catecolaminas endógenas. Independente do paciente, dependente daquilo que são as formações do paciente, isso libera através de derrame, que é o AVC, através de infarto, e através de outras doenças da árvore cardiovascular, estando ela em qualquer parte do corpo do ser humano. É um assunto que a gente tem que abordar um pouco mais com propriedade. Estresse. O mundo inteiro sofre desse problema. O que seria estresse? O que eu posso fazer para me prevenir? Será que existe uma precaução? O que eu vou poder viver de agora para frente? De que forma? No meu entendimento cristão, o estresse, ele acontece na vida de cada um de nós, quando a gente vive o amanhã. E a gente vive tão desesperadamente o amanhã, como se o hoje não existisse. E a partir desse momento, nós nos perdemos naquilo que são as convicções da vida. E a gente começa a achar um fim em nós mesmos. Existe um mito que médico não acredita em Deus. Mas o que seria do homem se não tivesse o direcionamento de Deus? O Rafael Haddad é exemplo disso. Tem uma corrente de trabalho belíssima nessa parte de orações, em que ele busca passar o seu ensinamento, o ensinamento de Deus, de Cristo, para as pessoas de casa. Todas as manhãs nós recebemos informações muito boas. E com posições diretas e objetivas. Vamos saber um pouco mais também dessa área. Quem é Rafael Haddad? Bom, Rafael Haddad de Deus. Sou um cristão. Sou um pai de família. Sou um filho. Sou um médico. Sou um homem comum. O que eu acredito? Eu acredito é naquelas convicções que regem a Bíblia, que é fazer o bem sempre. O bem que eu conheço. O bem que eu gostaria que fizesse com a minha família. O bem do qual o coração de Deus gostaria que a gente fizesse com o próximo. E as minhas crenças, elas vão além disso, Santiago. Elas vão nas convicções de que um homem, ele só tem a prosperidade em qualquer campo, se ele for um homem que seja submisso, que seja obediente e que ame a Deus sobre todas as coisas. Fazendo com o próximo aquilo que ele faria consigo mesmo. Como é que é a vida de um médico intensivista? O doutor Rafael faz isso e uma série de pessoas trabalham com ele. Acaba sendo uma família trabalhando em prol da sua família. A Iluminata é uma das empresas que fazem esse trabalho em Anápolis. Quando a gente fala de intensivista, a gente fala de um amor além. É o amor além. É o amor ao próximo. É o amor para aquelas pessoas nos momentos dos quais elas estão mais fragilizadas e enfranquecidas. É o amor que excede todo o entendimento. Do qual você leva para aquelas pessoas uma paz, você leva para aquelas pessoas saúde e você leva para aquelas pessoas um relacionamento. É isso que nós fazemos durante todo o tempo do qual nós estamos na direção de alguns lugares que mexem com terapia intensiva no estado de Goiás e fora dele. Quando você fala de um médico intensivista, você fala de alguém que além de amar o que faz, deixa família, amigos, tudo para estar sempre ao lado de quem necessita. Quando fala em UTI, quando a gente ouve a palavra unidade de terapia intensiva, dá até um frio na espinha, o coração sai do compasso. Mas é uma coisa interessante que eu quero que você saiba. Aqui na Iluminata, essa história não é assim. A estatística mostra quadro extremamente positivo. E daí que a gente resolveu conversar com o doutor Rafael, porque ele também está aqui e dirige essa empresa, esse trabalho do dia a dia. E a gente sabe que muita gente agradece o trabalho feito, o empenho da UTI Iluminata. O que mais agrada o nosso coração é fazer o bem sempre. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. E o propósito é humanização, o propósito é atender bem e o propósito é fazer a diferença. E nós procuramos, através de conhecimento técnico e científico, através de levar aquilo que mais as pessoas estão procurando, que é a atenção, que é o trabalho sincero e honesto, que é o relacionamento nos momentos dos quais eles jamais esperariam obter, e um serviço de capelania efetivo, a verdade da realidade de como é bom ser cuidado quando os cuidadores respeitam o Senhor Deus. A Contigo Colchões é mais conforto pra você, mais qualidade. A Contigo Colchões é uma loja completa. Contigo Colchões, não importa hora e hora e hora. Aqui cuidamos da saúde do seu corpo. Sua saúde está sempre em primeiro lugar. Na Contigo, você encontra o colchão adequado para o seu biotipo. Contigo Colchões. Doces Momentos Belma O que você quer ser quando crescer? Enfermeira. Enfermeira é legal, mas eu prefiro polícia. Polícia? É divertido. Mas que tal? Palhaça. Hum, então eu quero ser aeronúcia. Então eu quero ser veterinária. O que você quer ser quando crescer? Grão. Wafer Belma. Cinco sabores. A escolha é certa. Oi, lê, oi, lê, oi lá. Na Brasil, seu dinheiro compra mais. No Brasil, com acabamento, tem areia e cimento. Na Brasil, você tem o melhor atendimento. 3, 3, 1, 5, 22, 2, 2. Economize agora e não deixe pra depois. 3, 3, 1, 5, 22, 2, 2. Você faz a compra agora que a entrega não demora. Brasil Materiais para Construção. Que bom ver o céu, todas as cores definidas, poder enxergar o lado bom da vida. Na ótica solarius. Na ótica solarius. Você encontra lentes e armações e muito charme. A ótica solarius é conforto e elegância pros seus olhos. Qualidade, precisão no atendimento, salva vidas. A UTI Iluminata, dentro do Hospital Evangelico, é altamente qualificada. UTI Iluminata. Salvar vidas faz toda a diferença. Laboratório Megalab. O dom da vida é viver. Legal, esse é o Saúde e Bem-Estar. O quadro agora é meu psicólogo, com a doutora Miriam Cristina. O assunto é delicado. Muitos não gostam de falar. Mas é preciso pra conscientizar a população daquilo que a gente acompanha no dia a dia. Muitas pessoas já sofreram estupro. E elas se calam. Muitas pessoas sofrem com esses problemas frequentemente dentro da própria casa. Pra sabermos um pouco mais sobre esse tema tão polêmico, a doutora Miriam Cristina está conosco. O quadro meu psicólogo quer saber o que passa pela cabeça de uma pessoa após praticar o estudo. Doutora Miriam, por gentileza. Olha, ele... As fantasias que ele alimenta são das mais diversificadas. Então ele terá geralmente uma obsessão, uma compulsão pra saciar esse seu desejo, realizar essa fantasia. E aí ele procurará de uma forma obsessiva a conseguir relacionar com essa vítima. Doutora Miriam, do ponto de vista da psicologia, o que deveria ser feito com o estuprador? O estuprador, como qualquer outro ser humano, ele precisa de tratamentos. Então é orientada essa pessoa a procurar psicoterapia, atendimento médico e fazer um acompanhamento para a sua recuperação. Então há possibilidade, sim, de recuperação. As dificuldades maiores de recuperação seriam para os psicopatas. Mas, dentre os outros, desses transtornos da sexualidade, os transtornos de comportamento, há possibilidade, sim, de recuperação do indivíduo. Uma pessoa vítima de estupro deve ter um distúrbio qualquer a partir daquele momento. O que seria esse distúrbio, doutora? Olha, realmente fica com um estado traumático, que pode ser desenvolvido um estresse pós-traumático, que a vítima fica por vários dias, às vezes meses, revivendo as situações traumáticas e que nós chamamos de estresse pós-traumático. Pode desenvolver depressão, transtornos de ansiedade e, às vezes, até outros transtornos recorrentes à sexualidade. Isso é diversificado por pessoa. Chegou a hora e a vez do quadro O Povo Pergunta. Nas ruas, Cat Catarina. Cadê você, Cat? Tudo bem, Santiago. Temos muitas perguntas para a doutora Miriam responder. A Fernanda da Santa Maria perguntou. Uma infância perturbada pode sofrer transtornos? Pode, pode ter, mas não necessariamente uma criança que sofreu abuso sexual ou foi estrupada. No seu período infantil ou na adolescência, ela se tornará uma pessoa com transtornos, desvios da sexualidade. Mas pode desencadear algo como um transtorno da sexualidade, como quadros depressivos e dificuldades para relações afetivas. O interesse, a vontade, a gana de estuprar alguém pode ser considerada, doutora, uma doença? Às vezes, sim. Como eu falei, tem os transtornos da sexualidade, os maníacos sexuais, casos de psicopatia. Às vezes, os psicopatos têm preferências, têm compulsões sexuais e aí eles têm as suas preferências ou por crianças, que no caso da pedofilia, ou pela transtorno da sexualidade diversos, que o objeto sexual pode ser diversificado. Tanto pode ser criança, adolescente, mulheres, homens ou idosos, ele vai fazer uma escolha. A mídia, no todo, principalmente as redes sociais, tem falado ultimamente sobre uma campanha que diz assim Eu não mereço ser estuprado ou estuprada. O foco é esse mesmo? O que a senhora me diz nesse assunto, doutora? Como é a sua visão dentro da psicologia? Olha, é bastante complexo esse movimento, no sentido que as pessoas precisam aprender a analisar o que realmente acontece com o objetivo do estuprador. Por exemplo, vamos supor que esteja numa parada de ônibus à noite, duas mulheres. Uma vestida com roupa sensual e a outra de calça jeans e camiseta. Mas a preferência do estuprador é com mulheres com, por exemplo, seios grandes. E quem tem seios grandes é a mulher de calça jeans e camiseta. Então, qual você acha que ele vai atacar? A que está com roupa sensual ou a outra de calça jeans e camiseta? Então, a preferência dele é que vai fazer a escolha, que pode ser uma mulher. Ele tem a preferência por loiras ou tem preferência que tenha bumbum grande, seios grandes. Algo tem a ver com a fantasia dele, com a preferência dele. E geralmente, ele pode ter uma assinatura que é algo que faz parte da história de vida dele. Ele pode ter preferência por mulheres loiras ou por mulheres de determinado padrão físico. E sempre atuar agredindo, violentando. É esse padrão feminino. Ou então, pode até ser crianças e adolescentes. A Maria Helena do Centro perguntou se uma roupa curta ou mais provocante pode chamar mais atenção. Não necessariamente. Pode ser que tenha importância, sim. Veja bem, eu dou aula na faculdade e às vezes eu levo vídeos para a gente estudar casos de psicopatas, comportamentos psicopatas. E um desses vídeos é do Francisco de Assis, o maníaco do parque. Quando o repórter pergunta a ele quais foram as características das moças que ele escolheu, por que ele fez aquela escolha, e ele fala justamente de uma das moças que ela estava com um short curtinho, com uma top, que ela estava muito sensual e que todos os carros que passavam mexiam com ela e que isso tinha deixado ele muito excitado. Então, para ele, o maníaco, ele fez a escolha a partir dessa sexualização da vestimenta dela. Então, pode chamar a atenção de um estrupador? Pode. Isso vai depender da preferência dele. O estupro pode partir de uma mulher? A Karina, do Recanto do Sol, perguntou. Ela pode violar. A mulher também pode violentar sexualmente um homem, uma criança, um adolescente. Mas a maior parte dos estupradores são homens. A Ana Paula, da Jayara, perguntou o que passa na cabeça de um estuprador após o ato. Se ele for um psicopata, ele não terá remorso nenhum. Ele vai repetir o ato. Sempre repetirá. Se foi algo momentâneo, a pessoa pode se sentir arrependida posteriormente. Principalmente se estava sob efeito de algum tipo de substância. Depois passa o efeito. Depois que é saciado o desejo sexual, a pessoa, o estuprador, pode ter o arrependimento, sim. Mas isso vai depender do caso. Se for um maníaco ou se for um psicopata, é uma baixa probabilidade dele se arrepender dos seus atos. Contigo Colchões A Contigo Colchões é uma loja completa. Contigo Colchões Aqui cuidamos da saúde do seu corpo. Sua saúde está sempre em primeiro lugar. Na Contigo, você encontra o colchão adequado para o seu biotipo. Contigo Colchões Doces Momentos Belma O que você quer ser quando crescer? É enfermeira Enfermeira é legal, mas eu prefiro polícia Polícia? É divertido Mas que tal? Palhaça Então eu quero ser aeronúrsa Então eu quero ser veterinária O que você quer ser quando crescer? Grãos Waver Belma Cinco Sabores A Escolha Certa Oi Lê, Oi Lê, Oi Lá Na Brasil seu dinheiro compra mais No Brasil com acabamento Tem areia e cimento Na Brasil você tem o melhor atendimento 3, 3, 1, 5, 22, 2, 2 Economize agora e não deixe pra depois 3, 3, 1, 5, 22, 2, 2 Você faz a compra agora que a entrega não demora Brasil Materiais para construção Que bom ver o céu Todas as cores definidas Poderem chegar O lado bom da vida Na ótica Solarius Você encontra lentes e armações E muito charme A ótica Solarius É conforto e elegância Para os seus olhos Qualidade, precisão no atendimento Salva vidas A UTI Iluminata Dentro do Hospital Evangelico É altamente qualificada UTI Iluminata Salvar vidas Faz toda a diferença O bom da vida é viver Aproveitar o melhor da vida Abrir um sorriso e sair por aí Eu e você E todos nós Caminhando rumo ao dia feliz Porque o bom da vida é viver Laboratório Megalab O dom da vida é viver Saúde e bem-estar Receita certa Saúde, beleza, relax Saúde e bem-estar Cuidando sempre da sua saúde Vamos lá para dar uma mexida O esqueleto precisa disso A gente precisa estar sempre exercitando Criando atitude E você que pratica esporte Fique atento Você que gosta de malhar, academia O meu convidado agora é nada mais, nada menos Que o Michael Oliveira Ele é educador físico E a gente começa sem perder tempo O Michael, o que seria, na verdade, a educação física? O que seria essa atividade física em academia? A atividade física, Santiago Ela consiste, basicamente, em exercícios resistidos São exercícios onde você vai usar um peso Para sobrepor uma carga no seu músculo Essa sobrecarga, ela gera uma tensão muscular Causando, dependendo do objetivo do praticante Uma hipertrofia muscular Que é o crescimento do músculo Ou, em outros casos Ela pode causar, também, um desgaste muscular Geralmente, pessoas que buscam emagrecimento Também consiste, também, o exercício em academia Atividade em academia O exercício aeróbico Que consiste na prática de corridas Em esteiras, em bicicletas Que podem levar essa pessoa Ao melhoramento do sistema cardiorrespiratório Cardiovascular E isso é o básico que se tem hoje em uma academia E quais seriam os perigos dentro da academia, do esporte? Os perigos são vários Desde pequenas lesões que a gente pode ter Uma lesão muscular Uma lesão ligamentar Ou até mesmo lesões mais sérias Como lesões que podem atingir o tecido cardíaco Geralmente, são pessoas que chegam na academia Elas não têm nenhuma noção Que já tem um problema cardíaco E esse problema cardíaco pode ser mínimo Pode ter feito eletro Ou alguns outros exames Mas que não são detectados E aí, quando vai fazer o exercício Por exemplo, uma esteira Onde às vezes o desgaste é muito intenso Essa lesão cardíaco pode transparecer E essa lesão cardíaca pode transparecer As crianças não podem participar de atividade física dentro da academia Isso é um mito que já caiu há vários anos Porque pesquisas antigas tratavam disso Hoje as pesquisas mais recentes, estudos mais recentes Pesquisas científicas mais recentes Eles já apontam que não existe uma idade adequada para isso A idade é O grande problema é Uma criança de 8, 9, 10 anos ou até menos Se estiver obesa Ela não pode pegar peso em excesso Agora, uma recomendação que eu faço até mesmo para os meus clientes Crianças de 5, 6, 7, até 10, 11 anos Coloquem elas em outras atividades Que possam também desenvolver coordenação motora Que elas possam desenvolver lateralidade Porque a musculação vai deixá-la um pouco presa São exercícios que deixam um pouco presa Então, às vezes, fica monótono para a criança fazer isso Eu acho que esse é um assunto mais polêmico, né? O uso de anabolizantes Ainda é frequente nas academias? Entre essas pessoas que frequentam? Por incrível que pareça Em 2014 Uma quantidade de informações que nós temos hoje Através de internet De tudo O uso de anabolizantes é crescente nas academias Por incrível que pareça Apesar de vários depoimentos de pessoas que sofreram Devido a câncer Desenvolveram outros tipos de doença Devido ao uso de anabolizantes Esse uso é muito crescente O grande problema é Eu já passei por vários Alguns médicos Por incrível que pareça Na cidade de Anápolis Eles estão prescrevendo anabolizante Para algumas pessoas O problema disso que acontece É que não há uma margem de segurança Às vezes O que uma pessoa utiliza É pouco E o que a outra pessoa utiliza A mesma quantidade de anabolizante Já é exagerado para o organismo dela Então tem que ter muito, muito cuidado Ao se pensar em utilizar anabolizante Pode causar a sua morte Qual seria a importância Do alongamento antes de um exercício físico? É uma coisa também Que vai hoje de indivíduo para indivíduo Pessoas que procuram desenvolver força muscular Não é tão recomendado Fazer um alongamento antes do exercício Existem pesquisas que indicam E até 15% de perda de força muscular Então aqueles caras Que vai ficar mais fortes Não é tão recomendado Agora Pessoas mais idosas Adolescentes Que tem encurtamento na musculatura Necessitam desse trabalho de alongamento Até mesmo com prevenção de lesões Michael, qual a importância do aquecimento Antes de iniciar uma atividade física? O aquecimento Ele serve justamente para lubrificar A palavra é bem essa mesmo Lubrificar o seu corpo Dentro do nosso corpo A gente tem um líquido chamado de líquido sinovial Quando a sua musculatura não está aquecida Ela não ocorre uma produção desse líquido sinovial Quando você começa um aquecimento E o seu alongamento Ele fica até um pouco maior O seu músculo que antes você não chegava lá na ponta do pé Tentando pegar na pontinha do pé Você já consegue após o aquecimento Porque esse líquido lubrificou as suas articulações Fazendo com que o seu exercício seja realizado de maneira mais fácil E de maneira mais agradável Mito ou verdade O exercício na academia Ele atrapalha o crescimento O desenvolvimento da pessoa Foi no mesmo passo daquela pergunta anterior lá Não atrapalha o crescimento O grande problema é Você não pode colocar uma pessoa que está desenvolvendo O seu crescimento E colocar peso em excesso nessa criança Nesse adolescente Isso vai causar, com certeza, o peso em excesso Causa, atrapalha o crescimento desse indivíduo Ainda em mitos e verdades Ou invenções O suor deixado nos aparelhos Podem trazer algum tipo de doença Para quem está frequentando uma academia? Existem poucos relatos sobre isso Mas alguns relatos recentes Dizem que micose Alguns tipos de micose Podem ser transmitidos sim Devido ao suor que fica pregado nos aparelhos Por isso é super importante Você higienizar antes todos os aparelhos Antes da prática do seu exercício Roupas pesadas, saco plástico De alguma forma isso ajuda Para quem quer emagrecer Nos exercícios do dia a dia? Outro tipo de mito E é muito sério esse mito Por quê? Vou dar uma explicaçãozinha bem rápida aqui Quando você coloca saco plástico Geralmente as pessoas colocam na barriga E aí eles aumentam a temperatura Intracorpórea Aumentando a temperatura intracorpórea O pH celular também aumenta Causando total bagunça no seu organismo Então aquele cara lá que estava querendo Às vezes reduzir medidas Ele vai ter um estado febril nos órgãos internos Podendo levar até mesmo A desmaios ou situações mais graves Uma explicação muito simples e básica Não dá para explicar alongar muito aqui não Mas muito cuidado com isso É mito Vai perder muito líquido E a gordura mesmo que você quer queimar Ela vai continuar lá Geralmente após a atividade física No dia seguinte sentimos muita dor Por quê, Michael? Atividade física Ela causa microlesões na musculatura Como se seu músculo rompesse Ao romper a musculatura O organismo tenta tratar aquela microlesão Ele manda lá os macrófagos Células do sistema imune Para curar essa lesão Ao tentar curar essa lesão Há um processo inflamatório E esse processo inflamatório Libera uma coisinha chamada de lactato Antigamente, até nos livros hoje O pessoal falava ácido láctico Pesquisas mais novas hoje Já usam o termo lactato Porque o ácido láctico Ele é de remoção muito intensa E muito rápida Então, esse lactatozinho Acumulado nessa inflamação Causa essa dor tardia Melhor forma de tratar ela Voltar no próximo dia E praticar o exercício Coisas que as pessoas não fazem Elas deixam para fazer o exercício 3, 4, 5 dias depois E aí é onde a dor fica tardia Por muito mais tempo Contigo Colchões É mais conforto pra você A Contigo Colchões É uma loja completa Contigo Colchões Não importa hora Aqui cuidamos da saúde do seu corpo Sua saúde está sempre Em primeiro lugar Na Contigo Você encontra o colchão adequado Para o seu biotipo Contigo Colchões Doces Momentos Belma O que você quer ser Quando crescer? Enfermeira Enfermeira é legal Mas eu prefiro polícia Polícia é divertido Mas que tal? Palhaça Então eu quero ser Aeronúcia Então eu quero ser Veterinária O que você quer ser Quando crescer? Grãs Waver Belma Cinco sabores A escolha certa Oi Lê Oi Lê Oi Lá Na Brasil Seu dinheiro Compra mais No básico acabamento Tem areia e cimento Na Brasil Você tem O melhor atendimento 3, 3, 1, 5 22, 2, 2 Economize agora E não deixe pra depois 3, 3, 1, 5 22, 2, 2 Você faz a compra agora Que a entrega não demora Brasil Materiais para a construção Que bom ver o céu Todas as cores definidas Poderem chegar O lado bom da vida Na ótica Sonarius Você encontra lentes e armações E muito charme A ótica Sonarius É conforto e elegância Para os seus olhos Qualidade Precisão no atendimento Salva vidas A UTI Iluminata Dentro do hospital evangélico É altamente qualificada UTI Iluminata Salvar vidas Faz toda a diferença O bom da vida é viver Aproveitar o melhor da vida Abrir o sorriso e sair por aí Eu e você E todos nós Caminhando rumo ao dia feliz Porque o bom da vida é viver Laboratório Megalab O dom da vida é viver Saúde e bem-estar Receita certa Saúde, beleza, relax Saúde e bem-estar Cuidando sempre da sua saúde Compartilores da vida real Agora pergunta Quem é Idovan? Bom, brasileiro Natural de Frenópolis Casado Três filhos Tem duas moças E um rapaz Todos já formados Que é para um pai É um prazer Ter ver os filhos formados Então eu já tive esse prazer Aos 49 anos de idade Ver os três filhos já formados Como começou o tour Idovan? Na verdade, Santiago Existe O início de uma vida E existe O início de uma vida comercial Muitas vezes Acho que cada um tem Sua história De vivência e tudo Eu vim de uma família De origem humilde Muitas vezes você anseia Galgar algo na vida de bom E nada melhor do que o sonho Então o sonho te leva a você Fazer coisas que realmente Te leva ao resultado Então o estudo é fundamental Eu nasci em município de Frenópolis Vim para Nápoles Eu já tinha uns 10 anos de idade Começamos a estudar Começamos a trabalhar Deu de cedo Fui jornaleiro Aqui no Magazine De Napolino Com o Luiz Depois trabalhei em farmácia Trabalhei de No ar das crianças O Bert Campos Na época Recebi a contribuição Enfim Tive uma vida Igual Eu conversei com você Você também teve uma Uma vida De origem humilde E tudo E aí Muitas vezes Você vendo Algumas pessoas Bem sucedidas Você sonhava com aquilo E eu falei assim Nada melhor do que O estudo E o trabalho E a dignidade Para que você pudesse Agalgar um sonho realizado Bom, eu estou vendo Aqui uma foto Parece de família Todo mundo reunido Nós gostaríamos Que você nos mostrasse Identificasse Quem são essas pessoas Pode ser? Foso, Elisabeth Trabalha comigo O Miguel Brasireita É o gerente Ela é responsável Pelo departamento Legal de Anápolis Da minha empresa Petrina Ela é formada Em arquitetura Pela Faculdade Católica De Goiânia Talita Gestão Imobiliária Que é a minha gerente Comandante Do correspondente Caixa Aqui em Anápolis E o meu filho Delvan Fili E formou também Faculdade de Gestão Imobiliária Que é o nosso braço direito Aqui na empresa Normalmente O sonho vem primeiro Planete Articula Imagina Quando foi que você Tirou os seus sonhos Do papel Delvan? Depois de uma certa idade Na vida Você Começa a entender Que a vida É um pouquinho Mais difícil Então Eu lembro Que eu trabalhei Em farmácia E eu tive que ser Marinha em Brasília E fiquei um ano e meio Depois voltei Voltei para a farmácia Novamente Só que eu sempre Desenvolvava algo a mais Algo que dependesse Do meu resultado E eu vi que A única coisa Que poderia fazer Eu obter meu sonho É através do meu resultado Seria através de vendas Meu pai Que hoje ainda é vivo Pra quem conhece Ele é Seu Zico Zico corretor Eu também Santiago Minha mãe ainda é viva É um prazer Eu acho que poucas pessoas Têm o prazer De falar que ainda tem o pai Ainda tem a mãe Eu ainda tenho o pai E a mãe Todos os meus irmãos São vivos E Ele iniciou Uma empresa Imobiliária Chamada Só Vendas Ali na gelada Que nasce Ali Perto antiga Royal Pest E Chamou Me insistiu Comigo Depois de muito tempo Eu acabei indo Quando eu vi E fiz a primeira venda De imóveis Eu vi que o resultado Foi muito bom Em relação Aquilo que eu ganhava Mensalmente Que era De um, dois, três salários Por mês Em cima disso aí Eu apostei Dediquei Trabalhei Comecei a trabalhar Dez, doze horas por dia De segunda a sábado E o resultado Foi vindo Foi vindo Depois nós Por um motivo Até financeiro Na época Nós Fechamos Iniciamos Com Uma outra empresa Chamada Viga Viga Imóveis Que é do Elias Elias de Aquino Trabalhei um bom tempo Com ele Depois nós saímos Recebi um convite Para trabalhar Com um empresário De sucesso Em Anápolis Chamada Carmo Ele é muito bem Respeitado em Anápolis Devo muito Tudo que eu aprendi De fato E no conhecimento geral Devo ao Carmo E ele me ensinou Me deu a chance E eu fui por lá Aconteceu algo interessante Na Carmo Chegando lá Eu quero Até Esse é um detalhe particular Que eu nunca comentei Com ninguém Mas eu falo assim Depende mais Do foco de cada um No sentido assim De querer fazer Obter um objetivo Um resultado Eu sabendo que a Carmo Era a melhor empresa Segmento imobiliário Em Anápolis Eu perguntei Para o Carmo Carmo Quem é o melhor Corretor seu? Ele foi daquele cidadão Chamada João Soares Que era o gené do Carmo Eu virei para mim mesmo E prometi E falei assim A partir de hoje Eu vou respirar o ar Que a boca respira Eu vou pisar onde ele pisou Eu vou falar do jeito Que ele fala E eu vou obter O mesmo resultado Que ele hoje fez E o João Soares Era Ainda é hoje Hoje é um empresário de sucesso Que é proprietário Da Jato Soares Mas ele na época Ele era um corretor De inspiração Então fiz isso E depois de alguns anos Sentei na cadeia Do João Soares Ele montou a empresa Sentei lá Consegui a gerência Da Imobiliária Carmo Onde nós fizemos trabalho Durante 10 anos Na Imobiliária Carmo E em 2000 Ano de 2000 Tomei a grande decisão De montar uma empresa E nós fomos E montamos A Imobiliária Residência Em 2000 Já existia uma empresa Chamada Residência Imóveis Essa empresa Tinha alguma dificuldade financeira Nós assumimos Fizemos o trabalho Pagamos Modificamos Alteramos E começamos a trabalhar Que é uma grande referência O Idovan Silvestre Que trouxe muitas pessoas Para cá Dentre elas O ramo imobiliário Cresceu bastante Como é que você vê Essa motivação Da área imobiliária O Idovan Nossa Thiago Realmente isso é uma Eu não digo assim Uma preocupação Vamos supor Que vem afetar Quem está preparado Quem não está Com certeza Está preocupado Porque Quer queira Quer não O mercado é aberto E você não tem como Falar que tal empresa Tal segmento Vem para a Nápoles Então Vou falar em cima Do segmento imobiliário Realmente houve Uma explosão De De empreendimentos A Nápoles Um dos fatores Que mais fez A Nápoles Dar um boom No segmento De profissionais E até de empresas Imobiliárias A Nápoles Foi a vinda Do Alphaville Para a Nápoles Acho que poucas pessoas Poucas cidades Tem o prazer De ter uma empresa Igual ao Alphaville Então ela veio Ela alavancou Ela fez dois empreendimentos Que é o Terras Alphaville E o Alphaville Próximo a Nápoles Em cima disso aí Ela abriu no geral E algumas pessoas Que não tinham despertado Para o segmento imobiliário Começou a vir E obteve um resultado Em cima disso aí Montaram-se Várias imobiliárias Que estão vindo E é normal Algumas empresas Vão crescer Outras empresas Vão se E se implodir É uma seleção natural Em sempre isso aí Nos batidores da vida real E o Delvan A gente pergunta sempre O fato que tenha marcado A vida do entrevistado Qual foi o fato Que marcou a sua vida? É... Na hora da decisão É... Você traça O seu destino Eu acho que a vida Ela é feita De momentos Que você tem que definir O que você quer Então muitas vezes Na hora que você traça O seu destino É... Existe algo Ou pessoas Que te puxam E aí tipo Não, eu vou E tem a hora que você tem que Muitas vezes Sacrificar É... Muitas vezes O lado Prazer pessoal O lado Você tá junto Com a família Em pró De um... De um resultado Então... Tem a hora que machucava Muitas vezes Deixar As pessoas que você gosta Pra... Pra atingir um resultado Obrigado por atender a gente Aqui no Bastidores Da vida real Delvan Foi muito bom conversar contigo E com certeza Logo mais Teremos outras conversas Porque a Nápoles Tá crescendo O comércio também E um empresário Como você É claro Vai ter sempre Boas histórias pra contar Muito obrigado Eu que agradeço Santiago Você é uma pessoa Que eu admiro Já te conheço Tem tempo Te admiro Como profissional Você é um dos ícones Do segmento De... De informação E a Nápoles Tá Eu sei que com esse novo Programa agora É... O pouco que tem Que tá no... Já no ar Eu já... Eu já assisti Já vi É... Fica tranquilo Que já é sucesso E vai estourar mais ainda Continua Continua Fazendo o trabalho Que você tá fazendo Continua sendo a pessoa Que você é Com certeza Você dando um tempo O resultado virá Prazer foi meu Obrigado Tamo junto Conhecemos hoje A vida e um pouco da história De Delvan Silvestre Empresário do ramo imobiliário Não perca o próximo Bastidores da Vida Real Onde vamos conhecer Um pouco mais de João Gomes Prefeito de Nápoles Da infância pobre e humilde Ao homem público bem sucedido Próximo Bastidores da Vida Real Vamos conhecer João Gomes Como você nunca viu Na televisão A Contigo Colchões A Contigo Colchões é uma loja completa Aqui cuidamos da saúde do seu corpo Sua saúde está sempre em primeiro lugar Na Contigo você encontra o colchão adequado para o seu biotipo Contigo Colchões Doces Momentos Belma O que você quer ser quando crescer? Enfermeira Enfermeira é legal Mas eu prefiro polícia Polícia? É divertido Mas que tal? Palhaça Então eu quero ser a aeronúcia Então eu quero ser veterinária O que você quer ser quando crescer? Grãos Wafer Belma Cinco sabores A escolha é certa Oi, lê, oi, lê, oi lá Na Brasil seu dinheiro compra mais No Brasil com acabamento Tem areia e cimento Na Brasil você tem o melhor atendimento 3, 3, 1, 5, 22, 2, 2 Economize agora e não deixe pra depois 3, 3, 1, 5, 22, 2, 2 Você faz a compra agora que a entrega não demora Brasil Materiais para Construção Que bom ver o céu Todas as cores definidas Poderem chegar O lado bom da vida Na ótica Solarius Você encontra lentes e armações E muito charme A ótica Solarius é conforto e elegância Para os seus olhos Qualidade, precisão no atendimento Salva vidas A UTI Iluminata Dentro do Hospital Evangelico é altamente qualificada UTI Iluminata Salvar vidas Salvar vidas Faz toda a diferença O bom da vida é viver O bom da vida é viver Aproveitar o melhor da vida Abrir um sorriso e sair por aí Eu e você E todos nós Caminhando rumo ao dia feliz Porque o dom da vida é viver Laboratório Megalab O dom da vida é viver Saúde e bem-estar Receita certa Saúde, beleza, relax Saúde e bem-estar Cuidando sempre da sua saúde Tenho medo de me perder Quando deveria te encontrar Procurar e não achar Um ombro amigo pra chorar É só pra curtir E aí a gente gosta desse quadro Espero que você também goste Uma música especial Num momento muito legal A gente vai ouvir agora E vai ver Legião Urbana A gente é a Legião Urbana E essa música Eu fiz pra uma das pessoas Mais importantes da minha vida Ela sempre brincou Queria que eu fizesse uma música pra ela Agora que eu fiz Ela não está aqui Essa música é pra você Aninha Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu disse ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu disse ainda é cedo Ela falou você tem medo Aí eu disse quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse Ela me disse eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu disse ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu disse ainda é cedo Ah, eu disse ainda é cedo Cedo, 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 cedo Ai eu disse ainda é cedo E aí